Não, tô precisando, inclusive se o amigo não tiver, quem votar, tentar conquistar seu voto, com o tempo. Estamos nesse momento com Pablo Barroso, Pablo Barroso que eu citei no vídeo anterior que não conhecia Pablo, não tinha tido nem a oportunidade de pegar na mão de Pablo, hoje Pablo está me dando a honra, né Pablo, de estar conhecê-lo de perto, até pensei que era Pablo do Arroja, mas não é não, né Pablo? Não, não, Pablo Barroso, prazer modesto. Igualmente. Pablo, o meu principal motivo de ter te procurado, te entrevistar, ouvir de você a sua proposta, o que o Oeste pode esperar de Pablo, quem é Pablo e de onde surgiu Pablo Barroso? Pois é, modesto, eu sou candidato a deputado estadual, né, comecei minha vida pública com até então candidato a deputado federal a C.M. Neto, né, que foi deputado três vezes, hoje é prefeito de Salvador, comecei minha vida pública com ele e depois de acumular experiência de muito trabalho, de muita dedicação, resolvemos, o grupo ligado ao prefeito C.M. Neto, né, o Democratas do Partido, resolveu me lançar candidato a deputado estadual, pensando em renovar os quadros, pensando em modificar a política que aí está. Eu, como filho do Oeste, filho de Barreiras, não poderia me furtar a trabalhar para o município, pela cidade, pela região que amo. Então, esse é Pablo Barroso. E o que te motivou de entrar na política? Eu sempre gostei de política, sempre gostei de gente, sempre gostei de pessoas, desde menino que eu participo disso. Minha formação, eu sou advogado de formação, procurei ser advogado porque eu acreditava na justiça, acreditava que era uma forma de melhorar a vida das pessoas, de resolver, de diminuir as injustiças. Então, minha formação é como advogado. Felizmente, logo depois de formar, eu fui convidado pelo prefeito C.M. Neto, que até então era candidato a deputado, para trabalhar com ele. Ele pegou um jovem barreirense que foi morar em Salvador, acreditou no potencial desse jovem, e lá se vão 15 anos. Então, eu sempre gostei de gente, sempre gostei de pessoas, sempre gostei de se vir. Então, eu acho que quem se propõe a ser candidato tem que ter essa vocação, tem que se dedicar muito, tem que estar disposto, realmente, a ouvir a população, a ser cobrado, a dar a cara a tapa para as coisas que estão acontecendo e assumir responsabilidades. Que é o que eu vejo que as administrações municipais que aqui estão, em barreiras sucessivas, as administrações não têm assumido com a população. Isso é uma vergonha. Eu estou aqui, justamente, para me propor a renovar esse quadro. Como um deputado estadual jovem que sou, é o meu primeiro mandato, preciso desse voto de confiança. Infelizmente, a política, ela hoje não tem uma boa renovação, porque as pessoas não acreditam na política, não acreditam nos políticos, justamente por essas pessoas que assumem compromisso e logo depois não cumprem. Então, esse é meu lema, esse é o alcance que eu quero ter. Então, é basicamente isso. Pablo, qual o seu diferencial, quando põe você juntamente com outros candidatos, por que a população do Oeste precisa votar em Pablo? Modesto, é difícil você falar de você se elogiando. Eu acho que as pessoas que vão votar, as pessoas que estão procurando renovar, as pessoas que estão cansadas do que estão vendo aqui em barreiras, de uma administração incompetente, de deputados que só visam estar com seus aliados, não visam o benefício da população. Tivemos aí pessoas que foram eleitas porque amigos ou parentes de prefeito ou algo parecido e não mostraram para que veio. Eu acho que, eu tenho uma página no Facebook, meu nome é Pablo Barroso, pode ver um pouquinho da minha história. Hoje, a interatividade na internet é muito grande, pode procurar com as pessoas. Eu sou filho daqui, fica muito mais fácil. Então, acho que a história das pessoas é que pode julgar elas. Eu, como jovem que sou e como eu acredito na renovação, eu acredito que o primeiro voto de confiança tem que ser dado. Durante esses quatro anos como deputado estadual, eleito sendo, é que eu tenho que demonstrar e mostrar mais ainda porque eu mereço o voto das pessoas daqui. E só o trabalho vai consolidar. Você vê que as pessoas que foram votadas e que não trabalharam por aqui, logicamente que as pessoas não acreditam mais e não votam. Não é esse futuro que eu quero. Estou preparado. Graças a Deus, sou tido como uma pessoa competente. As pessoas reconhecem isso. Tenho boa vontade, tenho força, tenho vontade de trabalhar pela terra que eu amo. Então, por essas qualidades, eu tenho certeza que eu tenho condição de assumir um mandato à altura do que a região oeste precisa, de renovação e de trabalho. Qual o número hoje de Pablo? O seu partido é bem, né? Sou Democratas. Qual o número de Pablo? O cara resolve votar em Pablo. Qual o número de Pablo? 25, que é o número do Democratas, partido que eu sou filiado há 18 anos. Nunca pulei por causa de governo ou disso ou aquilo. Não fico sempre do lado do governo, vou para lá, vou para cá. Não tem essa mudança. Eu sempre fui 25, sempre estive ao lado do prefeito Assem Neto. Meu número para deputado estadual é 25678. Para o governador? Fácil. Você vai votar em quem para o governador? Para o deputado federal? Deputado federal tem vários que a gente, do partido, né? Tem uma série de deputados do partido e da coligação que a gente tem dobradinhas, né? Tem municípios que votam em um deputado federal, tem outros que votam em outro. Nós somos estadual. Não tem essa... tem bons quadros aí. Para presidente, Pablo vai votar em quem? Presidente e meu candidato é Aécio Neves. Aécio Neves. Aécio Neves. Acredito que o país precisa de melhoras. Tirou a política, quem é Pablo Barroso? Modesto. Tirou a política, Pablo é um cara pacato, é, que sempre gostou de estudar, gosta de família, ama a terra que nasceu, tem uma chacrazinha na beira do Rio de Ondas, então, o meu cantinho é lá, sou advogado de formação e que hoje tem um desafio na vida, que é retornar para a sua terra natal e dar para ela tudo o que ela retribui para ela e dar para ela, devolver para ela tudo o que ela deu para mim. Pablo, eu lhe pergunto, para finalizar, qual o projeto-chave de Pablo? Hoje a violência está tomando conta das cidades baianas, do Brasil até. Eu queria lhe perguntar, qual o projeto-chave, se eu me eleger deputado, esse que é o meu foco principal, é combater tal coisa, trabalhar com melhoria, qual seria o seu foco principal de Pablo, deputado? A primeira cobrança que eu irei fazer ao governador é de algo que ele já assumiu agora. O governador Paulo Souto, em campanha agora, já assumiu ampliar o trabalho do HO, do Hospital do Oeste, e criar um núcleo lá para tratar as pessoas que têm problema com câncer, núcleo de oncologia. Eu, como deputado, representando a região, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ficar no pé do governador, cobrando no dia a dia para que isso aconteça. Mas existem mil outros problemas aqui. Não vai se resolver nada do dia para a noite, isso é claro. Mas a segurança pública que realmente ontem assassinaram, parece que cinco pessoas aqui, todo dia somem pessoas aqui que não sabem nem de onde veio, para onde vai, como é que morreu. Então, é uma dificuldade imensa, as pessoas se sentem seguras, acho que a segurança tem que ser uma prioridade. Agora, as ruas realmente aqui são mal cuidadas, você vê barreiras paradas no tempo. O que eu quero dar é cobrar do governador isso, trazer bons projetos, cobrar que ele traga recursos para cá, justamente para confrontar e para fazer, ver se dá uma chacoalhada nesse prefeito que aí está, que até agora não mostrou para o que veio. Então, ele, quando tiver um governador que trabalha, um deputado que esteja cobrando, que não seja ligado a ele, talvez ele levante da cadeira e comece a trabalhar, porque até agora não mostrou para o que veio. Pablo, quero te agradecer de coração. Um forte abraço, estamos à disposição. Te desejo sorte nessa sua jornada. Obrigado, Modesto, parabéns, belíssimo trabalho, você tem que estar sempre aí cobrando, mostrando para a população as pessoas que estão cobrando, elogiando quando tem que elogiar, e cobrando e criticando do jeito que você critica. Bem lembrado, vou te cobrar, não? Pode cobrar. Pablo, deputado, quer dizer, agora com o diante, que você atue mais, ou que eu te desejo sorte, agora se não for dessa vez, não nos abandone, ok? Ok, meu amigo. Um forte abraço, aqui assim, sem cortes, sem maquiagem, o que disser vai pro ar. Barreiras Notícias, fecha a conta e passa a régua.